Olá, boa noite, estou entrando ao vivo aqui para discutir o julgamento, antecipação do julgamento do Lula, eu queria então que quem estivesse chegando aí, eu dei uma improvisada, estou aqui aqui num... Olá, olá, já tem alguém aqui? Estou tentando aqui resolver os problemas de transmissão, deixa eu ir para... Ao vivo, ao vivo, olá, olá, olá. Pessoal, eu vou tentar ir para um lugar aqui onde a gente consiga conversar com mais qualidade, talvez aqui, vamos ver, aproveitar... Vocês estão me vendo aí? Aqui é um lugar ruim, tem uma luz atrás, eu tentei achar um canto aqui da casa onde o Luca não esteja, só que eu estou pensando que é melhor ir lá e falar de um lugar que ele mesmo esteja, não tem problema, a gente vai toriando com o Luca juntos. Eu estou... Vamos... Porque a conexão está muito baixa aqui e não vai dar para a gente conversar. Então eu vou... Levando as coisas. Enquanto isso, vocês vão dizendo oi aí, dizendo de onde estão, e a gente começa a conversar na sequência sobre o julgamento do Lula. De lá não dá para fazer? Eu vou para a mesa aqui e aí a Adriana segura o Luca ali para a gente poder bater esse papo. Pessoal, vamos lá, boa noite. Boa noite para a Cláudia, boa noite para a Mônica, Boa noite para quem está entrando. Enquanto vai ficar uns quadros na parede e eu vou aqui me posicionando. Pessoal, oi Lúcia, oi Claudete. Está ótimo aqui? Dá para a gente conversar, né? Eu acabei antecipando o Fala Rovai de hoje e assim, a gente espera em geral o Luca dormir para poder conversar com vocês. Mas eu acho que a gente tem uma notícia relevante aí que não permite esperar até as 10 da noite, até porque a partir de agora a gente vai contar minutos aí em relação ao julgamento do Lula que foi marcado para o dia 24 de janeiro. E então eu queria tentar aqui conversar um pouco sobre o que isso significa, né? Boa noite, Paulo Ares, boa noite, José Silva. Primeiro o seguinte, né? Desde de 2014, quando a gente começou ali o segundo governo de 2015, o segundo governo da Dilma, com toda aquela crise já estabelecida, que vem se construindo um roteiro bastante, digamos, profissional. Eu acho que é isso que talvez boa parte dos partidos políticos progressistas, boa parte dos analistas e aí de esquerda, de pessoas que têm aí, digamos, uma posição política não comprometida com o neoliberalismo, não comprometida com toda a situação, digamos, heterodoxa, que busca colocar o país aí nas mãos do capital estrangeiro, entregar o pré-sal, entregar a previdência, entregar o SUS, porque a gente não está falando de entregar conquistas sociais, a gente está falando de entregar imensas riquezas. Quando você entrega o SUS, você coloca na mão dos bancos, do sistema privado de saúde, uma clientela imensa que vai ter que partir para um outro lugar. Quando você entrega as universidades públicas, você está pondo na mão também desses agentes financeiros, uma imensa quantidade de clientes para os seus novos desafios privados. Então, teve ali, de alguma maneira, toda uma construção muito mais profissional do que a gente talvez conseguiu avaliar. Essa construção, ela foi se dando aos poucos. Quando, da minha parte, pelo menos, a ficha caiu de forma completa ali no impeachment da Dilma, eu comecei a escrever várias vezes textos começando com o seguinte tópico frasal, um golpe não é, um golpe vai sendo. Escrevi isso, inclusive, falei isso para a ex-presidenta Dilma numa das entrevistas que tive com ela quando ela já estava afastada e o julgamento seria dado no Senado. E esse um golpe não é, um golpe vai sendo, talvez tenha agora o seu ápice no dia 24 de janeiro de 2018. E por que talvez tenha o seu ápice? Por que? Não está se marcando o dia do julgamento do ex-presidente Lula para o dia 24 de janeiro de 2018. O que está sendo marcado é o dia da condenação em segunda instância do ex-presidente Lula para 24 de janeiro de 2018? Condenado, Lula pode até não ir preso, mas certamente não terá como disputar as eleições. Vai ter que tentar recurso no Supremo Tribunal Federal num dos julgamentos mais, segundo os seus advogados, num dos julgamentos mais rápidos da história dos TRFs, se não o mais rápido. Evidentemente que isso permite uma narrativa, permite para o Lula, para o partido político a que ele pertence, o PT, uma narrativa de denúncia, de denúncia nacional e internacional. Mas da forma como ela foi construída e a data em que foi marcada, inclusive, ou seja, no período de férias, no pré-carnaval, no momento em que as entidades sindicais, onde no momento que boa parte do país está desmobilizado, onde não tem aula ou você tem as férias escolares, quer dizer, isso foi tudo muito bem arquitetado exatamente para pegar o povo dormindo, o povo em recesso, o povo num momento de distração, vamos assim dizer. Eles só não marcaram com três dias de antecedência porque era permitido pela legislação. Mas assim, todo o embrulho desse pacote golpista foi muito bem arquitetado. Então, dia 24 de janeiro, em fazendo isso, em conseguindo essa condenação, muito provavelmente isso vai fazer com que o fato consumado já impeça que o dia seguinte do fato consumado já não poderá ser o mesmo do que se a gente estivesse num processo de disputa pela condenação ou não do Lula. O Lula indo para comícios, discutindo, argumentando, fazendo lives, enfim, isso tudo foi tirado. A defesa política do Lula nesse processo está sendo tirada e nem para a reação internacional o Lula terá tempo porque nós estamos no dia 12 de dezembro e também os organismos internacionais de alguma forma estão nesse momento desarticulando-se para as festas de fim de ano, para o Natal e para as coisas que a gente sabe que são próprias desses meses. Então, esse golpe foi muito bem desenhado desde o começo, mas eu diria que eles escolheram o checkmate de forma ainda mais precisa. E os sinais já de alguma forma foram dados ontem no discurso do presidente do Tribunal Supereleitoral, Gilmar Mendes, em Washington, onde ele dizia o que? Ele dizia que nem Bolsonaro e nem Lula de repente poderiam se candidatar porque já estavam fazendo campanha antecipada e no editorial da Globo escrito hoje pedindo pedindo a prisão de Lula. Então, a Globo fez o que se esperava dela. Ela escreveu o roteiro da novela o tempo todo e não contente com isso quis deixar claro que quem escrevia o roteiro dessa novela era ela ao assinar o editorial na véspera, ou seja, no dia, na verdade, em que o TRF4 marcaria a data. Não é uma coincidência e aí você pode dizer imagina, de repente esse editorial foi discutido, mas não se tinha essa informação, se tinha da mesma forma que a Globo fez um imenso Jornal Nacional de mais de 10 minutos no dia anterior da condução coercitiva do Lula, da mesma forma que a Globo colocou seus helicópteros para cobrir a condução coercitiva de Lula, da mesma forma com que o seu editor da sua revista da época escreveu tweets da madrugada anunciando, pré-anunciando a condição coercitiva de Lula, da mesma forma hoje o jornal O Globo escreveu, anunciou o julgamento de Lula para o dia 24 de janeiro e já disse qual deve ser o fim do julgamento, ou seja, a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. O que eu quero dizer com isso, colegas? Eu quero dizer que só tem uma coisa, que o movimento sindical, o movimento social, os blogueiros e todos aqueles que lutam por democracia podem fazer agora. É mirar em quem escreveu o roteiro do golpe. Quem tem escrito o roteiro do golpe é a emissora, a rede Globo de televisão. É ela que está por trás do golpe e só escolhendo um inimigo é que a gente vai conseguir construir uma dinâmica de combate que permita impedir com que o Brasil se torne uma ditadura da TV Globo, de televisão nos próximos anos. Porque é disso que se trata. Nós não estamos aqui mais falando de um processo onde há institucionalidade possível. Não existe institucionalidade possível porque todos os parâmetros democráticos estão sendo destruídos em nome de um roteiro que precisa chegar num ponto onde o Lula estará preso as eleições de 2018 serão eleições de conveniência para eleger aquele que o mercado financeiro e que a Globo achar importante eleger num grande acordo nacional como já pré-anunciou o Romero Juca um tempo atrás e esse roteiro vai impedir por exemplo que as organizações do movimento social que as pessoas que defendem a democracia partam para as ruas para exigir seus direitos porque eles serão combatidos com a ordem com a norma e toda ditadura nunca se denomina ditadura quem viveu e eu sou de uma geração que nasceu ali no início da ditadura militar eu as pessoas que defendiam aquele aquele governo defendiam dizendo que ele era um governo que construía a ordem era um governo democrático de fato e que aqueles que eram contrários àquele governo defendiam a tirania defendiam o comunismo defendiam um sistema que não seria o sistema de todos enfim a mesma coisa está sendo construída nós assim com a maior tranquilidade o roteiro que se estabelece não é muito diferente do de 64 só que naquele momento se derrubou um presidente da república em em 61 se construiu se derrubou depois um presidente em 64 e o golpe a efetivação do golpe foi com mais 5 de 68 o que está se construindo agora é a mesma coisa só que sem as forças armadas na rua de forma explícita mas de alguma forma elas já estão construindo essa nova ordem a partir de um discurso antinacional do ponto de vista do patrimônio nacional e de uma perseguição àqueles que defendem bandeiras que não sejam bandeiras desta nova ordem em resumo a gente tem uma série de questões que a gente vai poder discutir nos próximos dias mas eu tenho absoluta convicção de que se existe uma chance se existe uma única chance de impedir a consolidação do golpe nesse momento não é mais disputando ele com o Moro não é disputando ele no judiciário na forma da lei é disputando ele na Globo com todas as formas possíveis que se tiver ao alcance porque o editorial que a Globo fez hoje anunciando o que viria a ser feito hoje pelo TRF4 deixa claro a grande amarção que o país vive e os riscos que o país vive na mão desses canalhas 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 enfim eu acho que o momento é muito mais sério é muito mais sério do que boa parte dos nossos colegas e companheiros imaginavam que era havia uma percepção havia em boa parte das das lideranças políticas progressistas havia a ideia de que 2018 era a hora de de ver quem tinha o zap na mão ou seja de decidir o jogo mas 2018 meus amigos não é provavelmente o momento de decidir o jogo ou seja novembro de 2018 muito provavelmente o momento de decidir o jogo vai ser muito anterior a isso e pela data que foi marcada agora será o dia 24 de janeiro de 2018 quando a gente estará em boa medida desmobilizado a tendência é não conseguir construir uma reação até lá e infelizmente enfim eu estou aqui à disposição de vocês se alguém tiver alguma pergunta e dentro das nossas possibilidades aí eu vou tentar responder e já peço desculpas aqui um pouco pelos ânimos exaltados mas de alguma maneira quando você vê se desenhar à sua frente todo um roteiro e consegue perceber e essa minha percepção do momento é essa de que talvez aquela luz no final do túnel que era novembro outubro de 2018 começa a ser apagada e o que vem o que virá por aí é muito pior do que o que a gente está vivendo hoje eu acho que mesmo esse nível de indignação ela é mesmo pedindo desculpas ele é compreensível olha Danieli Santos como fazer essa articulação sinceramente eu não sei como fazer essa articulação eu acho que tem gente muito mais capaz para poder fazer esse debate o Brasil tem grandes dirigentes tem lideranças importantes políticas também que podem conversar sobre como fazer uma grande articulação e aí eu já digo em nome da democracia em defesa da democracia não me parece que a gente sai disso só juntando os mesmos atores de esquerda ou progressistas tem que ser um movimento para além do Lula para além dos nossos movimentos sociais tradicionais alguém me perguntou sobre o Ciro eu sinceramente eu não consigo pensar agora no processo eleitoral acho que a gente tem um um caroço maior para descascar não é e essa eleição de 2018 se eles irem a perceber que mesmo sem o Lula e isso não é impossível na minha na minha cabeça mesmo sem o Lula eles vão perdê-la para qualquer outro candidato que seja ou Jacques Wagner ou Ciro Gomes ou um candidato da sociedade civil respeitado por todos os partidos que seja aí uma construção para passar essa tormenta se eles vierem a perceber que isso vai ocorrer eu acho que eles melam a eleição de 2018 eles já estão apontando com o sem presidencialismo quem poderá nos salvar champignon colorado problema é esse Alessandro não tem quem vai nos salvar se a gente não construir esse processo de salvação de forma coletiva eu conversava eu tive um encontro com o Zé de Seu um tempo atrás e ele falava que a gente tinha que construir comitês em todo o país de discussão de política de conversas sobre o atual momento eu acho que mais do que nunca e isso é necessário a gente precisa ter milhares de núcleos de debate político em todos os cantos do Brasil Pedro você me pergunta sobre o tempo do TF4 não esse é um tempo recorde as primeiras previsões davam conta de que esse julgamento seria feito lá para outubro do ano que vem depois eles anteciparam como algo que chegaria poderia ser feito poderia ser feito em agosto começaram a falar em abril e agora vão fazer em janeiro percebe eles anteciparam algo como dez meses é um escândalo é um escândalo só que é um escândalo que como é um escândalo também a eleição de Honduras será jogado para baixo das cobertas daqueles que estão articulando esse golpe esse golpe ele é engenhoso e ele não é nacional ele tem interesses maiúsculos do ponto de vista externo ainda há um nível de inocência de alguns setores que se dizem progressista achando que não teve muita corrupção o problema esse problema não é esse esse problema não é um problema brasileiro esse problema é um pouco hoje ele está em todos os cantos da América Latina ele está também acontecendo em alguns países árabes ou seja eles estão usando o mote da corrupção para fazer geopolítica e quem não perceber isso sinceramente ou está jogando junto com o golpe ou é extremamente inocente e não vai ser na base do bate-papo dos nossos lives aqui eles são bons para refletir coletivamente mas vai ter que ter alguma reação massiva massiva e de tamanho e assim mesmo essa reação massiva dada o posicionamento das nossas forças armadas das nossas forças de segurança que estão envolvidas de alguma forma por um sonho Bolsonaro eles não estão não é é diferente de Honduras onde a polícia falou nós não vamos atacar o povo não me parece que essa seria a reação da polícia da polícia brasileira não me parece infelizmente então a gente não tem essa essa condição de contar com a solidariedade das forças de segurança brasileira no momento de ação política direta de ação política nas ruas como que é isso tem o sem presidencialismo Tony o sem presidencialismo é é uma solução que eles já estão desenhando como eles pensaram em fazer uma reforma política não deu certo eles fazem um sem presidencialismo onde se dilui o poder para o congresso a gente fica 10, 12 anos a entrega a todo o patrimônio nacional entrega a todo os nossos direitos até um dia que o povo sacrificado vai conseguir reagir de uma forma que que recoloque a situação no outro patamar isso acontece mas com o controle na mão esse pessoal sem controle político eles já são muito fortes com o controle político eles são imensamente fortes eu sinto que a gente vai entrar essa coisa do túnel escuro eu tenho usado muito essa metáfora a gente entrou e o final desse túnel parece que não não é ali adiante a não ser que algo algo muito diferente aconteça um junho de 2013 em outra com outra coloração e nos leve a a conseguir reagir infelizmente a notícia de hoje talvez das notícias de 2017 a gente está aqui em 12 de dezembro de 2017 essa tenha sido a mais escandalosa de todas na lógica do golpismo não é pouca coisa o que está sendo anunciado o julgamento do Lula em 24 de janeiro é Márcio Baraldi eu não sei se a gente vai viver casos nas ruas infelizmente o nível de organização nosso nível de organização é mais baixo do que poderia para assustar aí as elites tanto que eles estão levando de rodão eu me lembro do ex Fernando Gabeira falando há um tempo atrás que como na época das privatizações a gente fez o que tinha que fazer e eles reclamaram reclamaram mas as coisas foram sendo feitas ele dizia isso quando do impeachment de Dilma é isso que eles estão fazendo eles estão a gente vai reclamar vai para a rua vai gritar mas se a coisa não tiver uma potência maior eles vão tocando o que tem se tocado por isso que eu acho que a gente só vai e tem uma quando você escolhe um inimigo e aí eu falo de inimigos não de adversários é mais fácil de lutar há muitas formas de escolher um inimigo eu tendo a achar que esse inimigo natural da democracia no Brasil é a rede globo de televisão e que se o movimento social não entender que é contra esse inimigo que ele tem que jogar todas as suas forças ele não vai conseguir desestabilizar o núcleo da operação central do golpe como fazer bom isso não é um problema meu isso é um problema de quem está na linha de frente da organização dos movimentos aqui eu me dou o direito de ser apenas uma analista do processo então assim a minha análise é que existe um inimigo central nesse episódio o inimigo é aquele que anuncia qual que vai ser o desfecho da trama não é o mordomo é o dono da casa é o chefe do mordomo o mordomo é o moro esses juízes são as cozinheiras do banquete mas o dono o dono dessa operação no Brasil claro que ela tem donos fora mas o dono dessa operação no Brasil é a Rede Globo de televisão ela cumpre um papel para fora mas nunca foi diferente a Globo sempre fez isso a Globo sempre fez teve esse papel desde o golpe de 64 desde o golpe de 64 ela age a partir de interesses internacionais e ela sobrevive a partir desses interesses ela está no momento que ela está sendo ameaçada inclusive pela Fox aqui dentro pelo Facebook pelo Google e pelas denúncias que correm no exterior mas é exatamente por conta disso que ela vai entregar mais o que tiver que ser entregue é exatamente por conta disso que a Globo vai dar cabeça de quem precisar entregar e é exatamente por causa disso que a gente tem que mirar na Globo e quando eu falo da Globo evidentemente tem que desqualificar aqueles que servem a Globo não é possível que a gente continue e que os líderes progressistas do Brasil continuem servindo atendendo esses jornalistas aqueles que lá trabalham aqueles que se prestam esse papel ainda deletério do ponto de vista dos interesses democráticos do país sejam tratados como pessoas que tem ali um papel relevante do ponto de vista da comunicação alto lá chega já deu é preciso agora tomar medidas mais duras em relação a isso essa é a questão que está colocada e assim não vai ser chamando o pessoal para comer a sobremesa na sala que você vai resolver esse problema não vai isso está mais do que claro e o anúncio de hoje de 24 de janeiro é o que faltava para que isso ficasse absolutamente claro enfim se alguém tiver mais alguma pergunta que eu posso responder enquanto falo aqui eu acabo não lendo algumas é aí o Zepinheiro está dizendo maldito pig pois é globo corrupta tem que ser fechado o Márcio Baraldi verdade Célia Ribeiro diz o Carlão fake news socialista se for aqui para o nosso caso olha isso fake news é uma coisa que eu vou querer discutir outro dia não há nada mais fake news do que o Jornal Nacional essa discussão de fake news que agora essas pessoas enlouqueceram o que foi o Jornal Nacional durante toda a ditadura militar o que foi o Jornal Nacional durante todo o governo do Fernando Henrique o que foi a Folha de São Paulo e a cobertura da Folha do Estadão do Globo de todas as rádios na época das privatizações qual foi o jornalismo que foi feito naquele momento de denúncia daquilo que vinha ocorrendo que história é essa agora que a gente tem outras vozes para poder fazer a discussão as pessoas vêm com fake news ou seja quando só tinha um lado falando tudo bem era tranquilo agora que tem dois lados entram aí os nossos colegas da isenção dos isentões tal denunciando fake news onde vocês estavam quando a Globo dançava sozinha sambava sozinha e fazia toda a nação ser subserviente a seus interesses onde estavam esses tais fake news agora que agora uns que ficavam denunciando bolsa bolsa blogs né e dentro de veículos de comunicação que recebiam milhões de reais né que faziam fake news durante todo o governo do Fernando Henrique agora vem posar de jornalistas estadistas republicanos af menas né como diz o nosso ex-presidente menas assim querem discutir jornalismo vamos discutir vamos discutir jornalismo vamos discutir quem fez reportagem quem denunciou escândalo né durante toda a história desse país não quem fica agora com papinho furado usando argumentos é é principistas pra se falar pra se pra se querer herético pra se querer herético primeiro tem que deixar claro da onde vem o dinheiro aqui por exemplo quer um balanço da onde vem o dinheiro da fórum eu digo não tem organização internacional por trás aqui não tem dinheiro do sorros não tem dinheiro da ford não tem dinheiro de nada disso não tem dinheiro de governo golpista então assim qual é da onde vem o dinheiro começa por aí pra gente discutir estabelecer um bom debate sobre fake news então esse debate de fake news é outro bem interessante cadê esses veículos que questionam a fake news cadê a investigação que eles fizeram de fact-checking na questão do 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 pré-sal brasileiro da entrega do pré-sal brasileiro tem aí fact-checking do das informações da mídia sobre a privatização da Eletrobras tem fact-checking por exemplo sobre a reforma trabalhista a reforma da previdência tem pipoca nenhuma tem fact-checking sobre discurso de fulaninho discurso de beltraninho aí é fácil aí é fácil e é fácil ficar falando de fake news no momento desse agora no momento desse que está rolando um enorme golpe no Brasil esse pessoal está sentado com facebook e com google sabe não estão preocupados com o golpe porque não é nada de golpe não facebook e o google vão resolver os nossos problemas não vão resolver eles são parte dos nossos problemas google e facebook é parte do problema da democratização das comunicações no Brasil em resumo estamos num momento mais complicado do que imaginávamos algum tempo atrás e vamos precisar debater inclusive essas coisas inclusive o que é jornalismo independente como é que se faz luta via internet como se constrói de fato parâmetros que sejam institucionalmente respeitáveis para o debate e o debate ele não precisa ser um debate o debate pode ser duro é importante que o debate seja duro é importante que o debate seja um debate às vezes até tenso é nesse nesse momento que você constrói caldo cultural para tomar decisões isso não é um problema vai ver a tv francesa vai ver a tv italiana vê se o nego fica com conversinha tipo globo news aquele papinho furado oi querido ai que lindo nossa fulaninha ai maria não é assim é pau é pau e qual o problema de ser assim qual o problema de falar desse jeito qual o problema de mulher bater na mesa de homem bater na mesa e de discutir as coisas que acha que crê o problema não é esse o problema é interditar a democracia o debate franco o debate franco é próprio da democracia aonde não tem debate franco é que a ausência de democracia e ai esse debate da fake news quer o que? quer silenciar o que teve de ampliação de vozes nesse momento esse também essa também é parte integrante do golpe a construção da fake news como um cavaleiro do info apocalipse como dizia o snowden peguem lá o cypher punks o livro do snowden do assange perdão o livro do assange com outros hackers eles debatem exatamente isso que criam-se cavaleiros do info apocalipse um deles é lá a pedofilia outro é o terrorismo outro não sei o que hoje é a fake news hoje é a fake news então em nome da civilidade democracia civilidade civilidade democrática é debate franco civilidade democrática é dizer as coisas que pensa isso não é um problema isso não se não tem não dêem outro nome pra isso sabe isso e não tem crise se a pessoa é de direita de extrema direita de centro o compromisso com a democracia que é essencial viu Paulo Marcelo Bolsonaro 2018 às vezes não é compromisso com a democracia mas apesar disso eu acho que ele tem que disputar a eleição pra perder porque o Bolsonaro não vai ganhar a eleição mas ele tem que disputar é importante ter uma parte da sociedade que defende Bolsonaro vá pra disputa mas sem golpe sem golpe né querem mudar a presidência querem mudar a previdência porque não botam em plebiscito popular a previdência não são democráticos não são democráticos Sandra Pereira deixa eu te explicar o Bolsonaro não está chegando porque do mesmo jeito que o Lula vai ser interditável se as coisas continuarem desse jeito ele nem ele vai ser candidato né e se for é só pra perder só pra legitimar o golpe não pensem aí não se iludam os bolsominions que o Lula saindo o papai noel vai trazer o Bolsonaro no saco e botar pra presidente da república esqueçam disso viu bolsominions que não assistam não sejam tontos né não é fácil não ser tonto e votar no Bolsonaro é até uma contradição mas é é isso nem o Bolsonaro também o candidato do sistema o Bolsonaro simplesmente é um adendo é um cara que serve pra talvez dar legitimidade a esse processo porque se sabe que se for ele com o Alckmin pro segundo turno o Alckmin janta ele óbvio né porque vai ter o apoio de todo mundo meus amigos minhas amigas já falei demais nesse aí dia inclusive tô muito puto hoje é um dia de grande irritação porque assim fica muito claro é que que há uma grande armação alguém tá me dizendo que chamando atenção pro fato de que no dia 24 de janeiro vai fazer um mano que a dona Marisa teve o AVC percebam a crueldade percebam percebem a crueldade no dia 24 de janeiro faz um ano que a dona Marisa teve o AVC eles escolheram a data não é porque por acaso eles escolheram a data pra se pizinhar em cima do Lula porque sabe que nesse dia ele vai tá com os seus pensamentos com a sua energia lá na mulher da vida dele que ele perdeu a partir do dia 24 de janeiro de 2017 ou seja esses canalhas esses bandidos que estão tirando o processo democrático das mãos do povo brasileiro esses caras tem infelizmente esses caras tem infelizmente a faca e o queijo na mão eles tem a faca e o queijo na mão e vão e podem fazer o que querem e podem construir inclusive uma data pra fazer com que a pessoa que vai ser julgada esteja ainda mais fragilizada ou seja é muita canalice é muita canalice Ana e canalice não se não se debela com papinho furado com conversinha com os canalhas infelizmente o tratamento tem que ser outro bom eu vou encerrando aqui esse papo com vocês eles sabem que se eles deixassem o Lula fazendo caravanas ele ia aumentar os seus índices nas pesquisas em abril ele estaria com 45% dos votos seria muito difícil em abril derrotar o Lula e fizeram tudo isso é claramente com o objetivo de desmoralização de um campo político é isso meus amigos é isso minhas amigas vamos aí para dias duros nós vamos ter aí hoje é dia 12 nós temos até o dia 31 19 dias mais 24 dias 43 dias de dias duros até o julgamento do Lula na segunda instância que é o julgamento da condenação não é um julgamento para decidir algo é para simplesmente confirmar algo beijos a todos e a todas e aí se a gente achar que é conveniente a partir de agora todos os dias se for o caso a gente vai entrar com esse fala rovai para conversar com vocês sobre o que que significa esse processo de 43 dias até o dia 24 de janeiro até